Acesse agora no Youtube o canal Conquista CDs, Alisson CDs, Fire Mix, o rei do grave Alô meu parceiro, load CDs, RD7 CDs, é nóis E vou ver que é sucesso Paredão, ilusão, carreta exibida Alô, maicão do Scott, roubo, pegação Quadril e atrevido, interno, sintonia Playback, demonstrativo Ei, esqueci de pagar o playback, me ajuda Só lembranças, só lembranças Só lembranças e tô sentando, picando, sentando Só lembranças e tô sentando, picando, é Eu tava imaginando aquela tua sentada Não é dia de TBD, mas TBD dá tá sentado O novinha maluca, antes vou te perguntar O novinha maluca, antes vou te perguntar Qual posição pode, pode, que pode, que eu te botar Qual posição pode, pode, que pode, que eu te botar De quatro pode, de lado pode, de frente pode, me fode, me fode De quatro pode, de lado pode, de frente pode, me fode, me fode E agora chegou o novinha, o príncipe dos paredões Só lembranças e tô sentando, picando, sentando Só lembranças e tô sentando, picando, é Eu tava imaginando aquela tua sentada Não é dia de TBD, mas TBD dá tá sentado O novinha maluca, antes vou te perguntar O novinha maluca, antes vou te perguntar Qual posição pode, pode, que pode, que eu te botar Qual posição pode, pode, que pode, que eu te botar De quatro pode, de lado pode, de frente pode, me fode, me fode De quatro pode, de lado pode, de frente pode, me fode, me fode De quatro pode, de lado pode, de frente pode, me fode, me fode FileMix, alo seus CDs, alo meu parceiro Henrique, divulgações Josinaldo CDs, Breno CDs, é de você, Deus é nóis O Hélio do Júnior, da Brasil, alo Vitor Menezes, filho cabronco Daquele jeito papai Surra, de paredão DJ Kaique no beat O MH chegou novinha, o príncipe dos paredões A novinha me chamou, disse que tava sozinha Mandou foto no WhatsApp, deitada só de calcinha Eu brotei na casa dela, pra fazer uma sacanagem Vamos dar play nessa foda, que hoje é sucessagem Vamos dar play nessa foda, que hoje é só sucessagem Que porra de Netflix, é Netflix Quero um love Netflix, você e minha coberta No pique da envolvência, o filme vai começar Nem sei o nome do filme, era só pra disfarçar Dei no filme, play na foda, soca, soca, minha xota Dei no filme, play na foda, soca, soca, minha xota Dei no filme, play na foda, soca, soca, minha xota Dei no filme, play na foda, soca, soca, minha xota A novinha me chamou, disse que tava sozinha Mandou foto no whatsapp, deitada só de calcinha Eu brotei na casa dela, pra fazer uma sacanagem Vamo dar play nessa foda, que hoje é sucessagem Vamo dar play nessa foda, que hoje é só sucessagem Que porra de Netflix, é Netflix Quero um love Netflix, você e minha coberta No pique da envolvência, o filme vai começar Nem sei o nome do filme, era só pra disfarçar Play no filme, play na foda, soca soca a minha xota É bloc bloc na piroca Na piroca É bloc bloc na piroca Na piroca Play no filme, play na foda, soca soca a minha xota Play no filme, play na foda, soca soca a minha xota É bloc bloc na piroca Na piroca É bloc bloc na piroca Na piroca É bloc bloc na piroca Na piroca Alô meu parceiro Raiosso Divulgações Rian CDs L para CDs Henrique Divulgações Josinaldo CDs Tamo junto Quadril e Fiesta Tamo junto É nóis Música 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 A chuva cai lá fora Nós dois aqui dentro Segue sul selvagem Coisa de momento Só no poque, poque, poque Empurra e empurra Só cadê? Só no poque, poque, poque Empurra e empurra Só cadê? Só no poque, poque, poque Empurra e empurra Só cadê? Só no poque, poque, poque Empurra e empurra Vá vá A chuva cai lá fora Nós dois aqui dentro Segue sul selvagem Coisa de momento A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Segue sua selvagem, goza de imamento A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Todo frango, RD7 CDs, load CDs A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Segue sua selvagem, goza de imamento Só no poque, 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 empurra e porra, soca dentro Só no poque, 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 empurra e porra, soca dentro Só no poque, 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 empurra e porra, soca dentro Só no poque, 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 empurra e porra, va, va A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Segue sua selvagem, goza de imamento Só no poque, poque, empurra e porra, soca dentro Só no poque, poque, empurra e porra, soca dentro A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Segue sua selvagem, goza de imamento Só no poque, 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 empurra e porra, soca dentro Só no poque, poque, empurra e porra, soca dentro Com parceiro Didi, Brino e Pai, agora de fora nós daqui o Paredão, não tem Já no poque, 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 empurra e porra, soca dentro Não paque, poque, empurra e porra, soca dentro Equipe Zelda Pacadão, Celta Atrevido Paredinha Vigarista, é nóis Lava Jato do Zeca, moça buzada O MH chegou novinha, o príncipe dos paredões, DJ Kaique no beat, só beat de milhão Ela tá de sainha, atenção ela chama o apelido deusa do baile, olha o tamanho do popô Na tua já tô gamado, então brota aqui na treta, quando eu mandar, tu joga essa rapeta Eita, eita, eu vou te levar pra treta, eita, eu vou te levar pra treta Tu com pacotão, cedex, quero ver tu rebolar, então empinar gostoso pro Kaique e pro MH Alô meu parceiro, file mix, Alisson CDs, AN CDs, conquista CDs, alô meu parceiro, load CDs Ela tá de sainha, atenção ela chama o apelido deusa do baile, olha o tamanho do popô Na tua já tô gamado, então brota aqui na treta, quando eu mandar, tu joga essa rapeta Eita, eita, eu vou te levar pra treta, eita, eu vou te levar pra treta Tu com pacotão, cedex, quero ver tu rebolar, então empinar gostoso pro Kaique e pro MH Quadriway Fiat Dança, tamo junto, com o sapo usado, é nóis, Quadriway Crush, tamo junto Ela tá de sainha, atenção ela chama o apelido deusa do baile, olha o tamanho do popô Na tua já tô gamado, então brota aqui na treta, quando eu mandar, tu joga essa rapeta Eita, 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 eu vou te levar pra treta, eita, eita, eu vou te levar pra treta Tu com pacotão, cedex, quero ver tu rebolar, então empinar gostoso pro Kaique e pro MH DJ Kaique no beat, só um beat de milhão, MH chegou novinha, o críncipe dos paredões Daquele jeito papai, daquele jeito papai Ela pediu pra mim botar o MH, boto Ela pediu pra mim soca e o MH, sopo Ela pediu pra mim dar tapa no popô Tapa no popô, tapa no popô E aí, navinha, cê pediu, cê vai tomar, hein? Essa batata, batata, minofadinho do popô Essa batata, batata, meu no padinho do popô Essa batata, batata, minofadinho do popô Essa batata, batata, meu no padinho do popô Tamo junto, paredão e ilusão Alô meu parceiro de jogo do Faiva É pra bater no paredão Ela pediu pra mim botar o MH, boto Ela pediu pra mim só cair o MH, suco Ela pediu pra mim dar tapa no popô Tapa no popô, tapa no popô Ela vinha, cê pediu, cê vai tomar, hein Essa botada, botada, me não faz o que 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 o Rd7 CDs, véinha CDs, Daniel CDs, tamo junto daquele jeito Ian CDs é nóis Alô meu parceiro Cabelo Nunes, tamo junto Alô Maicon do Scott, é nóis Quadro do Igor Anani, tamo junto DJ Kaique no beat, só beat de milhão Hoje ela chegou novinha, o príncipe dos paredões Daquele jeito, churra, de paredão Tudo em quatro paredes com essa lourinha do mal Já que tu ficou solteira, hoje vai provar do mel Ela ficou impressionada quando me vê embrasar Salienta essa safada, já fez o clima esquentar Preparar, vou te colocar sem parar Nada sabe me excitar Preparar, vou te colocar sem parar Nada sabe me excitar Alô meu parceiro Caíque CDs, torre VS Com acds.net, médio, grave e CDs Alô meu parceiro Lilo do G3, é nóis Tudo em quatro paredes com essa lourinha do mal Já que tu ficou solteira, hoje vai provar do mel Ela ficou impressionada quando me vê embrasar Salienta essa safada, já fez o clima esquentar Preparar, vou te colocar sem parar Nada sabe me excitar Preparar, vou te colocar sem parar Nada sabe me excitar Paredão ilusão Alô meu parceiro Ilha, tamo junto Daquele jeito, alô meu parceiro gordo Paredão é lição Quadrui Fiesta, tamo junto Carreta exibida, caminhão DD Motes Quadrui Crouch, tamo junto Olha só vem cá mulher, vem cá mulher, vem cá mulher É o MH, hoje de novo DJ Caíque no beat, só beat de milhão Tu pé de lado, nóis bota Tu pé de quatro, nóis bota Porque é da macetada aqui As novinha gosta Tu pé de lado, nóis bota Tu pé de quatro, nóis bota Porque é da macetada aqui As novinha gosta Eu passei, foi de corola Eu passei, foi a milhão Porque você me falou que quer me dar o xerecão Olha só vem cá mulher, escuta sua safada Ganha macetada Ganha macetada Olha só vem cá mulher, escuta sua safada Ganha macetada Ganha macetada Ganha macetada Na tchê cadê essa danada Ganha macetada Ganha macetada Alô meu parceiro Wagner, estúdio W Red é nóis Alô meu parceiro Caio em portas Estourou nóis, explodiu meu patrão E pra cantar comigo é o parceiro dan polêmico É nóis Tu pé de lado, nóis bota Tu pé de de quatro, nóis bota Porque é da macetada aqui As novinha gosta Tu pé de lado, nóis bota Tu pé de de quatro, nóis bota Porque é da macetada aqui As novinha gosta Eu passei, foi de corola Eu passei, foi a milhão Porque você me falou que quer me dar o xerecão Olha só, vem cá mulher Escuta sua safada Ganha macetada Ganha macetada Cê dá um problema daquele jeito Valeu MCMH, tamo junto e misturado Alô Wellington Jr É pra tocar no palito